Olá, eu sou Carolina Calassa, sou coach executiva de negócios. Nos últimos vídeos eu te mostrei algumas técnicas e estratégias de produtividade. Se você não assistiu, procure no nosso canal do YouTube esses três vídeos ou no seu e-mail. Em um deles eu falei sobre o mapa de talentos, no segundo sobre o roadmap, no terceiro eu falei sobre a estratégia do big win, no quarto vídeo eu te mostrei como distribuir tarefas e definir prioridades através das três coisas mais importantes e hoje eu vou te mostrar como é que você pode fazer uma gestão no seu dia a dia da sua agenda. Uma das dicas importantes é que quando você fica cheio de coisas na cabeça, pensa, nossa eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer alguma coisa que eu não fiz, a sua mente ela fica dispersa. E aí quando você está fazendo uma atividade e precisa se concentrar, você acaba se dispersando e pensando nas coisas que você não fez ou nas coisas que você ainda precisa fazer. Essa técnica, ela é simples porque você vai simplesmente adotar um caderno ou uma agenda, pode ser até um moleskine, que é aquela agenda bem pequenininha que cabe na bolsa, cabe no bolso, ou você pode escolher o bloco de notas do seu celular ou do seu iPad. É importante que seja algo que esteja sempre com você. Porque todas as vezes que você estiver assistindo televisão e tiver uma ideia, lembrar, por exemplo, eu preciso fazer uma coisa assim, você vai anotar essa atividade lá na sua listinha. Todas as vezes que você lembrar fazendo uma outra atividade que tem algo que você não fez ou que precisa fazer, você vai anotar ali naquela sua agendinha. Aquela sua agenda vai ser o seu caderninho, o seu bloco de entrada. É ali que vão ter as entradas das atividades que você vai distribuir pela sua agenda e pela sua semana. E assim você vai deixar sua mente liberada para colocar foco naquilo que realmente é importante e pode fazer a diferença. Eu quero te ajudar a pensar sobre as suas atividades e tarefas em três perspectivas. Existem algumas tarefas muito simples, que você vai se lembrar que você precisa fazer e que elas vão demorar de dois a cinco minutos mesmo, literalmente, para serem realizadas. Todas as vezes que você olhar para a sua agendinha lá, o seu bloco de entrada e perceber que existem atividades que podem ser realizadas nos próximos dois a cinco minutos, você vai realizar essas tarefas, priorizá-las. E aí você vai eliminar várias tarefas simples do seu bloco de entrada. Mas podem ser que algumas das tarefas que você vai identificar são atividades. Se ela não for uma prioridade para você, ela vai ser agendada ao longo da semana. E existem alguns projetos. Você vai pensar, por exemplo, nossa, eu preciso criar uma campanha para conquistar clientes. Criar uma campanha para conquistar clientes, ela implica em várias atividades. E essas atividades precisam ser distribuídas, às vezes, ao longo de semanas, às vezes, ao longo de um mês. Então você vai classificar na sua agendinha aquilo que é atividade, aquilo que é projeto e as tarefas simples que podem ser realizadas cinco a dois minutos. E aí você chegou no primeiro dia, na segunda-feira, na sua empresa. Você vai fazer uma lista de atividades a realizar no dia. Essa lista de atividades, ela vai levar em consideração aquela técnica que você já aprendeu, que é o Big Win do dia. E você vai começar a definir as atividades. Então você vai pegar aquele seu bloco de entrada que você estabeleceu, ou caderno, ou bloco de notas, o celular ou do iPad, ou seu moleskine. Vai observar todas as coisas que estão ali e definir, para que o meu Big Win seja alcançado, quais são as tarefas que eu preciso fazer nesse dia. Aí você listou todas as tarefas do dia, definiu as tarefas, as três, que são mais importantes. O problema é que pode acontecer de você ficar absolvido por tantas coisas que vão surgindo ao longo do dia e que não estavam na sua agenda. E aí você vai criar um critério para dizer sim ou não para essas demandas que surgem. Elas são importantes e são urgentes? Se é uma tarefa simples, que gasta de dois a cinco minutos, eu vou fazer. Se ela não é uma tarefa simples, ela é uma atividade, eu vou observar. Cabe na minha agenda do dia, para que eu cumpra as minhas prioridades de hoje? Se não cabe na minha agenda do dia, eu vou transferir isso para o próximo dia e colocar essa atividade para ser realizada no dia dois, ou no dia três, ou nos dias da semana, da forma como você avaliar. E se for um projeto, eu vou avaliar esse projeto, é prioridade para mim? Se sim, eu vou listar as atividades desse projeto e distribuí-lo ao longo da semana, se for um projeto que eu quero realizar nessa semana. Só para ficar claro, fiz a lista de atividades, consultei lá meu bloco de entrada, observei o que eu preciso realizar hoje, levando em consideração o grande ganho deste dia. Depois de listar as atividades, eu estabeleci quais são as três atividades mais importantes do dia. Observei para o dia de hoje, naquele meu caderninho, tem tarefas simples? Se sim, eu vou fazê-las agora, porque elas me gastam dois a cinco minutos e vou eliminar do meu caderno. Não, mas existem outras atividades. Essa atividade é importante, precisa ser feita hoje? Se sim, eu vou agendá-la para hoje. Se não precisa ser feita hoje, eu vou definir que dia da semana e vou colocar já na minha agenda. E se for um projeto, e esse projeto é importante para essa semana, na segunda-feira eu vou listar quais são as atividades desse projeto e vou distribuir as atividades ao longo da semana. Dessa forma, a sua mente vai ficar liberada e pronta para fazer as suas atividades com muita qualidade, porque você vai ter foco e energia canalizada. E você não vai ficar ali, às vezes, no seu almoço, almoço com a sua família, preocupado com alguma coisa que você não fez ou que você ainda tem que fazer. E você, todos os dias, não corre o risco de esquecer alguma coisa importante, porque você tem ali anotado algo para consultar e você vai aprender quando dizer sim para alguma coisa e quando dizer não. porque as prioridades deixam de ser do outro, das necessidades do outro que te procura e te pede para fazer alguma coisa e passam a ser suas. Você está no controle da sua agenda e não com a agenda aberta e disponível para qualquer pessoa definir se o seu dia vai ser produtivo ou se você vai fazer um monte de atividades que não fazem o menor sentido para o resultado que você quer gerar. Espero que você tenha gostado dessa estratégia e dessa dica, que você aplique e que ela te gere grandes resultados. A gente se vê em breve. Um grande abraço.